Desce, sobe, empina e rebola Até quem não dança aprendeu esse passinho É muito fácil, só empina um pouquinho É muito fácil, só empina um pouquinho Desce, sobe, empina e rebola Desce, sobe, empina e rebola Desce, sobe, empine e rebola Até quem não dança aprendeu esse passinho Até quem não dança aprendeu esse passinho É muito fácil, só empina um pouquinho É muito fácil, só empina um pouquinho Desce, sobe, empine e rebola 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 É muito fácil, eu quero ver todo mundo fazendo assim Eu disse, desce, sobe, empine e rebola 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 Eu disse, desce, sobe, empine e rebola 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 Loura Clossia